E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você que tá buscando a Jesus, que tá buscando a Deus. Então, fica nesse vídeo porque eu vou dar dicas bem fáceis e bem práticas de como você achar a Jesus. E eu quero começar esse vídeo lendo o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Então a gente precisa entender o seguinte, a gente só consegue achar algo se estiver buscando por isso. A gente só consegue ter uma porta aberta se a gente for lá e bater na porta, porque nada acontece por acaso. Então nós precisamos estar à disposição de conhecer e aprender sobre Deus. Porque Deus ele tá lá de braços abertos, desejando se revelar pra mim e pra você. Mas se a gente não tomar a decisão de falar, caramba, eu preciso conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus, vai ser um pouco complicado. Mas eu quero começar com vocês três passos, três coisas que a gente precisa fazer pra buscar e achar a Deus. Então esse vídeo aqui é bem arroz e feijão, mas o arroz e feijão precisa, ele é necessário. O básico precisa ser reforçado. Se não fosse necessário, a gente estaria muito bem na fita, mas a gente não tá tão assim, então a gente precisa desse básico. Um exemplo disso agora na minha vida é que eu sei que eu preciso beber água, mas eu esqueço que eu tenho que beber água. Então eu tô dando uma garrafa pra eu lembrar que eu preciso beber água, que é uma coisa básica pra minha vida, pra eu sobreviver. Então o básico, ele precisa ser reforçado o tempo todo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é oração e jejum. A oração, ela é necessária pra vida do cristão. Porque a oração é uma conversa. É eu falando com Deus e ele me escuta, depois ele fala comigo e eu escuto ele. Então a oração, ela fortifica a gente, ela nos fortalece pra conhecer quem Deus é. Então, ah, eu tenho dificuldade de orar, Isa. Ok, do começo, ou em qualquer área da vida, a gente tem uma dificuldade de orar, porque é algo novo pra gente. Ou às vezes a gente só não tá acostumado. Então o que eu aconselho pra você é, marque o momento do seu dia pra você orar. Depois do tempo vai ficar tão assim, automático, você vai ter tanto prazer em fazer, que você vai tá andando pela rua e aí você vai querer falar com Deus do nada. Porque você já criou um relacionamento. Você nunca vai chegar pra um estranho e vai começar a contar a sua vida inteira, todos os detalhes, cada coisa, se você não tem relacionamento com aquela pessoa. Fica um pouco difícil você criar uma conexão se você não fala com ela, se você não tem assuntos e conversas profundas. Então a oração, ela é extremamente necessária. E junto com ela, o jejum. Porque se você juntar os dois, vai ser assim, sensacional. Então o jejum é algo assim, extraordinário. Se você quer matar a sua carne, jejum. Fica sem comer pra você, pessoal. Você vai ficar muito mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então lembra, o primeiro ponto é a oração e jejum. O segundo ponto é confissão. Como assim confissão? Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 5, versículo 16. Porque pra gente seguir a Jesus e conhecer mais sobre quem Deus é, a gente precisa tirar bagagens que a gente tem e deixar pra trás. E esquecer assim, jogar bem longe, mais longe possível de você. Então pra isso, a gente precisa confessar. A gente precisa falar as coisas que a gente já fez. Pra uma pessoa que a gente confia. Pra Deus e pra um ser humano de verdade, carne e osso. Porque quando você fala pra fora, quando você coloca pra fora aquilo que você já fez de errado, os pecados que você tem, as dificuldades. Você consegue tirar aquele problema, você consegue tirar aquele pecado de você. E você olha por outra perspectiva. Você olha como se fosse uma terceira pessoa. E isso psicologicamente falando, é assim, sensacional. Inclusive, abrindo parênteses aqui. Se você tem algum problema que você não consegue resolver e tá muito dentro da sua cabeça, fala sobre ele. Porque aí você vai conseguir olhar pro problema daqui e não por dentro. Vai ser como se você tivesse vendo pela terceira pessoa. Então faça isso, uma coisa que ajuda muito. Mas voltando aqui agora. Então, confesse o seu pecado. Porque quando você confessa, você atinge outro nível de intimidade com Deus. Porque você se coloca nesse lugar de disposição, sendo vulnerável pra falar, Deus, exime aqui. Isso aqui é o que eu fiz. Essa é a bagagem que eu tenho. Mas eu não quero mais ter isso. Por favor, me ajuda. Quando você se coloca nesse lugar, Deus, ele nunca, nunca vai rejeitar um coração assim. Então, o segundo passo é confissão. Lembre-se disso. Precisando começar, procure alguém que você confia, seu pastor, amigos, que você ore e fala. Essas pessoas pra mim são um exemplo da fé. Essas pessoas estão aonde eu quero estar um dia. Então, fale com essas pessoas. E o terceiro ponto pra você achar Jesus é serviço. Servi. Exatamente isso. Quando você serve, você encontra Jesus de uma forma assim, extraordinária. Porque você vai além dos seus limites. Além das suas barreiras. E eu quero ler com vocês Colossenses, capítulo 3, versículo 23. O que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Servir as pessoas tem que ser o nosso propósito de vida. Ajudar outras pessoas. Porque Jesus, ele nunca negou ajuda. Ele sempre estendeu o braço dele. Ele sempre ia atrás das pessoas. Se você for olhar nos evangelhos, Jesus sempre sentava com os pecadores. Jesus curava as pessoas. Ele ia atrás das pessoas e queria escutar qual era a necessidade que elas tinham. E como ele poderia ajudar. Então, se você quer conhecer mais a Deus. Se você quer achar Jesus. Começa a servir. Começa a servir a sua família. Começa a servir a sua escola. A sua casa. Os seus amigos. E quando a gente fala em servir, como vocês viram no versículo. É servir de todo o coração, como se fosse para Deus. Sem esperar nada em troca. Às vezes é complicado você querer ajudar alguém. Ou você pensar, nossa, aquela pessoa tem que lembrar que um dia eu ajudei ela. Mas ela não te deve nada. E isso se chama graça. Porque quando a gente entende que a mesma graça que a gente recebeu de Deus. Que a gente não merecia. A gente precisa transbordar para Deus outras pessoas. A gente começa a conhecer mais quem é Jesus é. Então, a gente vai achando várias facetas. Várias características de quem Deus é. Então, eu quero que vocês tenham isso muito em mente. Esses três pontos para você buscar e achar a Jesus. É oração, jejum, confissão e serviço. Fazendo esses três aqui. Arroz e feijão. Tem que ter um terceiro, né? Arroz, feijão e salada. Que é o salário importante. Se você fizer esses três. Pode ter certeza absoluta. Que você vai achar. Que você vai conhecer Jesus de uma forma como você nunca experimentou antes. E se você já é crente. E é cristão. Há muito tempo. E você precisa voltar para essas mesmas disciplinas espirituais. Faz esses três também. Vai orar. Jejua. Confessa. Fala com alguém que você precisa de ajuda. E vai servir. Vai ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando agora. Ajuda elas. Se coloca na disposição de saber qual é a necessidade que elas têm. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Beijo grande. Abraço gigante para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.